É realizada em todo o estado de Minas Gerais a 11ª edição do mutirão Direito a Ter Pai. O lema deste ano é paternidade consciente, um pai presente transforma o futuro. O projeto gratuito é realizado pela Defensoria Pública Estadual, uma das cidades que promove a iniciativa, é exatamente a nossa aqui, Governador Valadares, e a reportagem fala sobre isso, pode balançar. Aperto de mãos ou porto seguro? A resposta para essa pergunta depende do ponto de vista. Neste caso, por exemplo, um jovem que não será identificado, aguardava ansioso pelo exame de DNA que comprove que ele é o pai. O objetivo é que o rapaz consiga a guarda da criança de maneira legal. Para o filho, essa segurança é o porto seguro. Só que para mais de 11 mil bebês nascidos no ano passado em Minas Gerais, não restou nem o aperto de mãos. Isso porque, segundo a Associação Natural dos Registradores de Pessoas Naturais, essas crianças foram registradas sem o nome do pai no documento. Atenta a essa questão, a Defensoria Pública Estadual oferece, em um mutirão denominado Direito a Ter Pai, exames de DNA e outros meios de reconhecimento da paternidade, sem a necessidade de ir à justiça. Lembrando que as regras valem também para as mães, mas são casos menos comuns, segundo a instituição. No ano passado a procura foi sensivelmente menor do que este ano. A Defensoria procurou divulgar bastante por todos os canais de comunicação o mutirão. E a diferença fundamental do mutirão deste ano para o do ano passado é que este ano a gente vai fazer essas sessões de conciliação para tratar de questões ligadas à paternidade. No modelo do ano passado foi só o exame de DNA e o reconhecimento espontâneo de paternidade ou de maternidade, que é mais incomum, mas a gente faz também, não é só paternidade, maternidade. A Constituição Federal, que inclusive completou 35 anos recentemente, ela é de 1988, é o principal meio de garantia dos direitos para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. O artigo 229 é claro ao dizer Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Ou seja, nem só o pai, nem só a mãe, são os dois. Sendo assim, a Defensoria Pública de Minas Gerais auxiliará 49 pessoas a terem os nomes dos pais assinados no documento e a melhorar a convivência entre eles. Nós vamos fazer sessões de conciliação onde essas pessoas poderão discutir questões relativas à paternidade e à maternidade, como guarda, alimentos, regime de convivência e outras aí. Além dos meios tradicionais de reconhecimento da maternidade e paternidade, como o espontâneo e o DNA, a novidade é o reconhecimento do filho ou pai de criação. O defensor público, Tiago Guerra, explica que mediante a um longo período de convivência, mesmo o requerente não sendo biológico, pode ser solicitado o parentesco com base no afeto. Vamos a uma situação hipotética aí, né? Mas que a gente sabe que acontece muito. Para o caso de uma mãe que viveu por um tempo com uma outra pessoa, que não é o pai biológico dessa criança, né? Do filho dela ou filha, e deseja que seja feito o reconhecimento da paternidade sócio-afetiva, ela se inscreveu e a gente vai fazer uma sessão de conciliação. A gente convidou a outra parte a participar e aí nós vamos conversar a respeito dessa existência ou não da paternidade sócio-afetiva. Se ela ficar realmente caracterizada pelos indícios que a pessoa trouxer para nós, a gente faz a sessão de conciliação e vê se é possível fazer esse acordo onde o pai então reconhece essa paternidade sócio-afetiva. Se houver um impasse entre um desejar o reconhecimento e o outro não, existem meios para solucionar o caso. Caso ele não reconheça essa paternidade sócio-afetiva, então a gente vai direcionar o atendimento para o judiciário. Nós vamos fazer um processo, uma demanda, e aí quem vai julgar é o juiz com base nas provas que forem trazidas, produzidas no processo. Belíssima iniciativa esse projeto aí, tanto que está na 11ª edição já, isso é muito bom.